O que na vida ninguém fez, você fez de menos de vez Ih gente, tá batendo na Piatã FM Empurra a Piatã Ei, ei, ei Rapaz, a música nova Toma que Toma, versão ao vivo na Piatã FM Isso é pedido do povo, com certeza Isso é o povo ligando pedindo a música Que benção, obrigado Essa Piatã tá demais É mais uma do gigante Empurra a Piatã Dia de baile, disponível nas plataformas digitais Vai Essa zurra Ela desce, 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 ela desce Na frente do paredão, vai descendo, vai descendo, e ô, desce, 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 desce E hoje está carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só para as inocentes E hoje está carente, tá querendo dançar Swingueira, 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 swingueira E aí Ela desce, ela desce, ela desce, o som do seu feriado, legal É o som do seu feriado, meu parceiro Vai, desce, desce, desce Fala galera de Salvara, hoje tem um gigante aí hein, Salvara Bahia Daqui a pouquinho estaremos por aí Vamos com tudo, começar a semana com aquele pé direito, pra cima Não tive paciência, tive que chamar Ariel É lembrar o tempo da Bovesta do Lobato com a cabeça baixinha É, fica até mais novinho, viu, acho que muita gente prefere assim Obrigado Ariel Tô me achando meio Paulo Zulu, modelinho, olha Rapaz, rejuvenesce mano Carinha mais de guri É, amanhã que adoro cabelinho assim É Cabelo baixinho que alívio, velho Vou tentar não usar mais boné, velho Não aguento mais Viver sem, tentar viver sem boné Voltando a dizer galera de Salvara que hoje tem um gigante aí hein As 22 horas no palco Conto com vocês, vamos com tudo Enquanto isso eu tô aqui relaxando Pra mais tarde fazer um grande show pra vocês Tiru Tirolipo hoje é seu aniversário, irmão Feliz aniversário, baitola Que Deus te abençoe, velho Tudo de melhor em sua vida Você é um cara massa demais Tamo junto Tudo de bom, tiru Partiu, partiu, partiu Salvara Partiu Salvara Alô Salvara Salvara Bahia Olha o gigante móvel Olha lá Ei Trabalho me chama Tem aniversariante aqui na equipe São dois Dois aniversariantes aqui na equipe Dois aniversariantes São dois É, não acredito Que você fez isso no seu papo Não tive paciência Não acredito, não Sério? Não tive paciência Aniversariante, um deles Boa Isso é o Lampinha Que Deus te abençoe Amém, amém Tem outro ali, tem outro ali Cate, cadê Cate? Feliz aniversário, Cate Deus te abençoe, viu Tiro de bom sua vida Você tá careca Felicidades Muitos anos de vida Parabéns Levanta Cate Ô Catarina Parabéns A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?